Música Municípios de todas as regiões do país vão receber caminhões caçamba, caminhões pipa e pás carregadeiras. As prefeituras também vão receber treinamento para o uso das máquinas. Entre as cidades selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, estão municípios da região do Semiárido e da área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, que tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal a partir de fevereiro do ano passado por causa da seca. A lista completa das cidades que vão receber as máquinas está disponível na edição desta sexta-feira do Diário Oficial. De Brasília, Ricardo Carandina.